Então viaje conosco aí, viaje conosco, vamos! Vamos entrar aqui no barco então pessoal Vamos fazer esse maravilhoso passeio Disse essa imagem aqui do mar da Galileia pra você Olha só que lindo Vamos fazer alguns amigos Vamos entrando Pessoal, uma pergunta Vocês querem andar no mar da Galileia de barco? Sim! E essas pessoas que estão assistindo a gente, o que a gente fala pra eles? Que é o nosso! É isso aí meus amigos, vamos viajar conosco O senhor quer andar no mar da Galileia? Queremos! Pois é meus amigos, que maravilha Agora vamos navegar nesse maravilhoso mar da Galileia Abraço! Entre contato conosco agora www.viagiparaisrael.com.br Viaje conosco!